Como é que vai, Zebini? Saudades de você. Boa tarde, não. Ainda é bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia. Saudades de você também, meu amigo. Tá falando de onde? Ele fala do Rio de Janeiro, trabalho aqui na CBF, no Rio de Janeiro, né? E vivemos aqui já há 10 anos morando no Rio de Janeiro. O Eduardo Guido Zebini foi meu diretor de esportes na Record. Trabalhamos juntos em vários eventos. Aliás, na África do Sul, estava lá pela Band, é claro. E você estava por uma rádio de Belo Horizonte, a Inconfidência, ou estou errado? Não, estava lá pela Itatiaia, grande amigo Cláudio Carneiro. Nós nos divertimos muito naquele momento. Era um momento importante, eu precisava conhecer um pouco da operação interna, já que eu viria depois trabalhar no comitê organizador da Copa da FIFA. Então, eu precisava conhecer um pouco, pedir a gentileza para o Cláudio Carneiro. E ele me credenciou e nós pudemos ali conhecer muito daquilo que foi aplicado depois na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Bom, Eduardo Guido Zebini, nós trabalhamos tanto tempo juntos que a gente ficou íntimo e tal, em relação às famílias. Eu queria saber quantos filhos você tem, eu lembro de dois. Tenho quatro, Milton, tenho quatro filhos, né? E a vida tem seguido, o Emílio tem um ano e meio, o Bernardo tem dez anos, o Lucas tem trinta e dois, o João tem vinte e nove. Essa é a nossa família. Estou casado com a Lívia, a Lívia Nepomucena, apresentadora da... Ex-apresentadora do canal Fox Sports, atualmente do Cariocão, né? E essa é a nossa família e assim vamos vivendo. Nossa, os moleques com trinta e dois e dezenove, eu lembro deles pequenininhos. E os seus? E os seus? E os meus? Temos deles todos andando, poxa vida, né? Tivemos grandes experiências, pudemos trabalhar, uma família linda que você montou. Muito obrigado, muito obrigado. Mas todos os dois meninões, hein, trinta e dois e vinte e nove, eu lembro deles pequenininho. E no primeiro, terceiro tempo, Lenice estava lá, aliás, é o primeiro dia das mães sem ela. Lembro dela, lembro dela, lembro da cadeira em que ela sentou, uma pessoa maravilhosa que eu tenho, eu tenho muito respeito, sentimos muito por tudo que aconteceu. Então, e você me mandou uma mensagem muito bonita aí, em cinquenta e três anos, como namorado, noivo e casado, e como marido, são cinquenta e três anos, primeiro dia das mães que eu passo sem ela. Mas, Eduardo Guido Zebini, o negócio é o seguinte, vamos falar de coisa mais triste também, né? Outra coisa triste, você me mandou de madrugada já a informação aqui, quando eu acordei, eu vi que você tinha mandado a informação do Fernando Caetano, repórter que trabalhou comigo muito tempo no rádio, e eu queria que você desse mais detalhes, foi lá em Marília, foi infarto, por favor. Então, ele, durante a semana, tinha sofrido um infarto, né? Estava bem, falamos ontem, né? Ele me dizia que estava recuperando, que tinha foco na recuperação dele, que já já estaria de volta aqui, pro batente, buscando as oportunidades, já que ele trabalhou esses dez anos, nove, dez anos, conosco no Grupo Fox, né? E, infelizmente, ele teve um reincidivo do processo do problema cardíaco dele, e veio a falecer. Quantos anos tinha o Fernando, hein? Cinquenta anos, Milton. Era uma pessoa incrível, com uma energia maravilhosa, e um fã seu, adorava escutar, sempre falávamos a respeito do seu trabalho, quando nos juntávamos. Você sabe que o esporte, a cobertura jornalística promove certas situações interessantes, né? A gente viaja pra países no exterior, caminhamos juntos por tantos lados, e ficamos tantas horas próximos uns dos outros, que os assuntos são variados, e a gente começa a conversar sobre gostos, sobre o que vê, o que faz, como faz, né? É familiar, a gente renda vida com as pessoas, e as pessoas vão fazendo parte da nossa família. E ele falava sempre muito bem do seu trabalho, falava muito bem daquilo que era a cobertura, e que se sintonizava. Então, eu me senti no dever de homenageá-lo, né? Procurando, nesse momento, você, pra que você pudesse, a todos os fãs e ouvintes, pudesse dar essa notícia triste do jornalismo brasileiro. Eu queria, ô Zé Bini, eu quero até a música Nino Rosso, que eu abri o programa às nove da manhã, falando de você, falando do Fernando, e eu coloquei essa música, que é o som mais perfeito que o homem produziu, mas o mais triste também. E vai ficar de fundo aí, e você vai fazer um resumo da carreira do nosso Fernando Caetano, o que você pensava dele, quero saber se ele está deixando filhos, eu não sabia, estive com ele outro dia num restaurante, e ele também está hoje nas minhas redes sociais, uma foto do Interlagos, em 1996, eu, ele, e o Flávio Malhari Gomes, o grande corintiano Flávio Malhari Gomes, o maior bolsonarista que tem no Brasil, e odeia o comunismo. Então, por favor, eu queria que você falasse um pouco, como grande diretor de televisão, que você foi e continua sendo, fale do Fernando Caetano, para quem não o conhecia tão bem, por gentileza, com som de Nino Rosso de fundo. O Fernando, ele é uma pessoa que começou a carreira dele no rádio, no veículo, trabalhou na rádio Jovem Pan, depois trabalhou bastante tempo nos canais ESPN, em 2011, na formação do canal Fox Sports, ele foi o primeiro repórter, praticamente, a ser contratado por nós, trabalhou durante todo esse tempo, conosco, nas principais coberturas, viajou o mundo inteiro, Copos do Mundo, Olimpíadas, todos os eventos de importância de cobertura dos canais de foco que ele estava presente, estava presente diariamente na reportagem do canal, era um amigo dos amigos, uma pessoa que não reclamava de absolutamente nada, de nenhuma escala, estava sempre pronto, sempre atuante, enfim, um anjo, um anjo, uma pessoa que emociona a todos os companheiros nesse momento, é uma perda irreparável para o jornalismo, uma pessoa firme, mais do que isso, uma pessoa com uma sinceridade e um apego à vida e ao trabalho enormes, a gente sente muito um cara que tinha hábitos salutares, era maratonista, vivia treinando diariamente, e infelizmente, nesse momento, a vida o levou. O Eduardo, Eduardo Guido Zebini, o nosso Edu Zebini, e ele era casado, deixou filhos, por favor. Ele era solteiro, ele tem a família dele em Marília, onde ele estava nesse período, vivia em São Paulo, muito amigo de todas as pessoas relacionadas com o esporte, Marília, por exemplo, amigo pessoal do Vilani, amigo do Moré, todas as pessoas que saíram de lá, enfim, é uma pessoa doce e pura, com a capacidade de trabalho incrível, que vai deixar uma lacuna muito grande. E ele começou como eu, repórter de trânsito, trânsito urbano em São Paulo. Mas então? Olha, ele era capaz de ficar uma hora ao vivo, discorrendo sobre os temas, trazendo informação, mostrando tudo aquilo que... Ele é um filho da escola do rádio, que trabalhou com as melhores condições dentro da televisão e trouxe para a TV, e trouxe para aquilo que era outra mídia, toda a capacidade de estar ao vivo o tempo todo, e ficar o tempo todo dentro daquele contexto, deixando o público e o telespectador, no caso da televisão, feliz com todas as informações e com a capacidade de cobertura que ele tinha. Muito bom. Uma pessoa incrível. Fernando Caetano, que Deus o tenha, pêsames a toda a família, viva Marília, é um berço do... Aliás, tem um símbolo lá, viu? Do tamanho do Cristo do Rio de Janeiro, devemos ter um microfone gigante lá no Morro Larimarília. Os Marçantes. É um centro internacional. Os Marçantes. É um centro internacional. Nossa, do Alcei Bueno de Camargo. O talento. Humberto Marçal, se não me engano, nasceu em Marília também, a voz maravilhosa da Band. Olha o que revelou ali, Oswaldo Maciel, o bom peruca, primo do Mauro Betti, em peruqueiro também. E foi o Oswaldo Maciel que foi um dos primeiros dessa geração a ter vindo, né? Isso. E temos o Dirceu Maravilha também. Dirceu Maravilha. Dirceu Benedito Marquioli, entendeu? O Dirceu que é apaixonado. Dirceu começou trabalhando, eu lembro, numa rádio de Marília, mas trabalhou também em circo, onde ele tinha lá um processo e trabalhava com a amestração, né? Eu lembro disso. Edu, eu gosto muito de história, então, só para terminar, eu já falei sobre isso, mas eu quero falar para você hoje. É um momento nosso no terceiro tempo, porque eu estive no último gole, lá em Santos, numa sexta-feira à noite, com Ramos Delgado, Formiga, etc., Paulo Morsa. Paulo Morsa quer matar o Morsa e não consegue. E aí, o que que aconteceu? Eu estava lá com o Orlando Tavares, o Morgado, aliás, o restaurante não tem mais, porque ele faleceu, o último gole acabou, ali atrás do Parque Balneário Hotel. Muito bem, mas estávamos lá, muito chope, muito bacalhau, bolinho de bacalhau da dona Terezinha. Apareceu um rapaz lá, Gigi da Praia, que jogou muita bola também, com um menininho magrelinho, pequenininho. E ele falou assim, olha, você leva esse moleque lá para o programa, para o terceiro tempo e tal, mas eu não tinha a tua ordem para levar. Falei assim, tá bom, vai, leva. E ele falou assim, não precisa nem dar cachê, não precisa pagar o pedágio e não precisa dar cooler da Brahma também. Ele vai de graça, mas você vai ser o primeiro cara a mostrar na televisão. Como aconteceu na Band, no terceiro tempo da Band, é a primeira vez que o Neymar apareceu em rede nacional também. Conosco lá foi o Diego, primeira vez, primeira vez também o Jô, primeira vez o William, que está lá no, amigo da Lua Campagnolo, que está na Inglaterra, muito feliz, milionário, etc e tal. E é a primeira vez que o Robinho apareceu também. Aí eu falei para o Gigi, leva, 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 leva. Tinha tomado lá, não tinha nem comunicado nada a você. Aí chegou no domingo, ele chegou, me avisaram, o Mário 40, aliás, o Mário 40 comprou um apartamento no Einstein, sabia? Ele quer morar dentro do... É, ele quer ficar 24 horas por dia no hospital. Anto da felicidade de Mário 40. É um hospital. Ele não bebe água, não bebe soro. Viu, eu passo, qualquer igreja que eu passo perto, eu faço sinal da cruz. O Marim passa perto de qualquer hospital, ele faz sinal da cruz. Bom, aí entramos lá. E chegou no intervalo, eu peguei e falei para o Ciro Ponto, ó, tem um menino aqui, que vai ser o novo Pelé, porque não sei o quê, quem que é? Ah, não está o Rubinho, aí me corrigiram. Não, é Robinho. É Robinho, Edu. Aí, no intervalo, deram um close nele. Ah, não, esse aí não dá ibope, não põe esse não. Aí fiquei, entre aspas, brigando com você. Não, põe, vai pegar mal para mim, eu prometi, vieram, não pagaram nem o pedágio, não vai precisar dar cachê, porque eles ganhavam 2 mil reais cada um, né? Na Bandeirantes, eram 2 mil dólares, que a tráfego pagava para os técnicos, por programa, em reais, né? E aí, papai, papai, você falava, não, esse cara não dá ibope, quem sabe ele emplaca e tal. E essa conversa nossa durou esse pingue-pongue uns 2 minutos no ponto, no intervalo. Os meus breaks são sempre cumpridos. Aí, ele pega e você falou, só 2 minutos, só 2 minutos, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ele falou assim, esse cara aí vai ver. hoje, tá difícil de eu entrar, mas eu vou ser titular do Santos, vou ser campeão, vou para a Seleção Brasileira e vou jogar no Barcelona. Aí, na volta, na volta ele vai ter que me pagar para vir aqui. Quer dizer, ele falou o Barcelona, mas acabou indo para o Real Madrid. Então, isso é um dos fatos, dentre os milhões que eu tenho em relação a você, mas eu nunca vou lembrar, porque a reação dele, depois nós fizemos um programa só com ele, você lembra? Uma cadeira no centro do... Ele ficou duas horas falando. O Robinho, conosco, por exemplo, nós o apresentamos ao Parreira e ao Zagaro, você lembra disso? Com o Pelé no set? E foi, foi. Foi. Então, mas o que as pessoas... Aliás, desculpa, Edu, desculpa, é que ali nasceu o pessoal da Rede TV, do Pânico, e depois foi para a Band, eles criaram lá, pedala Robinho, pegala Robinho, porque o Pelé, porque o Pelé, eu pedi para o Pelé, todo mundo de pé ali, o Zagaro, o Parreira e o Robinho, e o Pelé, eu falei, pedala Pelé, e o Pelé não conseguiu pedalar, entendeu? Aí eu falei, Robinho, ensina, pedala Robinho, pedala Robinho, e bati na nuca dele, e virou um quadro na Rede TV. Você só esqueceu alguma coisa nisso tudo, que é o seguinte, se dependesse de você, metade da população de Santos tinha passado por aquele palco, se levava todo mundo para lá, essa é a primeira situação. Segunda situação, você acertou Robinho, você errou coisa para caramba, esse vai ser, aquele vai ser, entendeu? Mas não fala não, então vamos pagar mais. Tem que ser agradecido o que achou o Robinho, o minerador é assim mesmo, o Diego também foi a primeira vez. Mas o que veio de pedra ruim, o que é difícil? E uma vez você falou assim, tá vendo esse cara aí, presidente do time do interior, não vou falar qual, é um cara desconhecidaço, tá dando cinco pontos, não é possível. Não, e a gente lutava pela permanência das pessoas, a gente tinha do outro lado, uma concorrência muito forte, e óbvio, nós éramos cobrados, nós trabalhávamos com o programa de lixo, mas era cobrado como se fosse um programa de fundo de noite, no domingo, com toda razão, nós éramos pagos para isso, então a gente tinha que zerar por essa situação. Então, quando acontecia isso, o Ibope era minuto a minuto, eu olhava para o Ibope, o reloginho ia lá para o pé, ia lá para o pé. Quando chegava para nós alguém que não tinha uma relação forte com a rodada do final de semana, independente da importância que a pessoa tinha para o esporte, mas chegava lá e não tinha uma relação com o que as pessoas queriam consumir, nossa, era muito difícil, a gente fez isso várias vezes, a gente criou a situação, abriu espaço para várias pessoas, mas não dava para fazer com constância, então é por isso que... E só para completar, esse negócio de Wagner Love Funk que nasceu lá também, e Renata Love Funk, e depois eu inventava namorado para ela, Wagner Love Funk e tal, falei que o Fabão do Flamengo estava apaixonado por ela, o Fabão do São Paulo, e o Fabão acreditou, ele foi no programa, enquanto que era muito convidado, nas coxias ali tinha televisão, toda hora que ela aparecia, o Fabão ia lá e beijava a televisão, mas ele tem uma foto dando um beijinho de lado nela, mas ele acreditou que a Renata gostava dele. Mas o que eu lembro até hoje, e dou muita risada quando lembro, é quando o Vampeta era convidado para o programa e aparecia o Mágico. Mágico, o japonês. Como é que chamava o japonês? Ah, rapaz, eu vou descobrir. É, não é Hiroshi Muta. Não, não é Hiroshi não. Inclusive, ele ficou famoso, mas depois subiu. Oh, pra caramba! E aí, o que aconteceu? O Vampeta sabia que ele seria o partner. Ele ia sumir, ele ia engolir faca, ia comer fogo. Era ele, né? Então, ele falou, não, vou embora daqui. Tinha que segurar ele uma vez, velho. Lembra disso? É, lá nos bastidores, eu não acompanhei. Ah, tinha que segurar ele uma vez. Teve, viu? E teve uma também, que nós demos um carro da Goodyear, um carro para o jogador mais bem votado e tal. E como eu sempre morri de amores pelo Marcos, e mandava um pouquinho, então eu tava meio que ainda faltando duas horas, eu falei, 40 e encerra essa porcaria e dá o carro pro Marcos. E pior que ele contou O Marcos tava na frente, é. Marcos é uma pessoa muito querida, né? Sempre. Marcos, Rogério, e eu sempre no programa. As pessoas tinham prazer de estar ali conosco. E outra, você foi o primeiro a trazer a arbitragem. E as pessoas, eu convivo hoje com pessoas da arbitragem, eu não tenho noção como aquilo foi importante, porque a arbitragem era relegada, ao segundo plano. Durante a partida, evidentemente, com toda a tensão de vida na cobertura, mas depois ela não tinha poder de se colocar, explicar. O Simon, o Simon que tem essa carreira de jornalista formado, tem essa carreira incrível, né? No decorrer desse processo pelo qual ele passou agora, com fotos agora na ESPN e tal, né? Ele foi formado lá. Ele percebeu a vida. O Oscar Roberto Rodói foi um dos pioneiros. O Oscar Roberto Rodói mas o Rodói já era o profissional escalar para jornalista formado também, né? Mas o Simon apentou para o contexto da importância do espaço e veio para lá. O Rodói, da mesma maneira, o Rodói fez um trabalho incrível, porque ele desistiu com muita coisa que as pessoas repetiam, falavam, quantas neiras se falavam a respeito da arbitragem, né? Olha aqui, para terminar, Eduzebine, então, nossa saudação à família do Fernando Caetano, querido Fernando Caetano, que morreu, foi hoje de madrugada ou foi ontem? Foi ontem à noite. Ontem. Foi ontem à noite. Pêsames para a família dele lá em Marília. Estão muito tristes e é muito difícil, realmente. Jornalista sabe como é, né, Milton? Vive daquilo que faz, daquilo que fez, onde está, de escala, né? Tão muitas coisas juntos, então, todos os amigos dele que trabalharam com ele na Fox, nesse período, estão muito tristes, têm procurado, têm falado. Então, eu me senti na obrigação de te procurar para que você pudesse noticiar. O fato de você ter nos chamado para poder conversar a respeito é um ato de referência da nossa parte à memória dessa pessoa maravilhosa. Eu sou muito agradecido de poder falar isso em público. Opa, então, enquanto as minhas cachorrinhas estavam latindo aqui, porque chegou o Zé, o meu caseiro, grande Zé Neto, e aí eu vi uma nenenzinha chorando aí, quem diria, depois de eu veria. É menino ou menina? É menino, é Emílio. Eu sou avô do Dom e pai do Emílio, a diferença entre eles são seis meses. Olha aqui, pura e simplesmente, essa graça eu também tenho na vida. O Mauro Betting, o presidente baldoso, trabalhou com a gente também. Eu trabalhei com o Mauro em 500 lugares. Aliás, ele está em 800 lugares hoje. O Mauro é unipresente, ele é filial de Deus na Terra. É, então, mas não vai, não vê filho, não vê mulher, logo, logo ele vai ser largado também. Ele está perguntando, Eduzebine, é verdade que você que foi, que instituiu, que criou e simbolizou o orelhão da Telespe? É, então, diga para ele que isso aconteceu durante a nossa existência procurando fios de capela pelo chão, pelo piso. Aí eu fui encontrando todos eles, organizei tudo isso e do lado tinha o orelhão. O orelhão feliz que comemorava a data de hoje. Esse Mauro é um venenoso mesmo. Olha, um abraço para você, Eduardo Guido Zebine, antigo inquilino meu na Alameda Jaú. Além do Neto, estava lá e o Godói estava lá também. Apartamento incrível. Tem dois andares, daquela escademia que davam trabalho que você não tem noção. Mas o Neto expulsar ele de lá, viu? Ele levava muita companhia lá. Um abraço para você. Outro grande abraço. Obrigado, obrigado. Aí o Eduardo Guido Zebine termina com bom humor, mas a verdade o fundo da reportagem e do contato foi em função do falecimento de Fernando Caetano, um repórter que passou por várias emissoras. o o o o o o o o o